Outras princesas podem estar aqui em algum lugar. E a Twyla já pode estar com elas. Veja o caminho para ver se você pode encontrar-as. Há tantos lugares para explorar. Nós estamos aqui para salvar todas as princesas. Assim, o nosso prédio irá levar o nosso reino daquela malvadona que apareceu aí. Link na descrição com tudo. Este é o jardim. Parece que a Twyla já foi atrás. Você precisa escolher entre os três caminhos para tentar encontrar-a e as princesas. Usa os botões direcionais ou o análogo de analógio para encontrar as princesas. Uh oh! O Horus está perto! Eu o posso sentir aqui! Peguei-me o jardim. Peguei-me o jardim. Peguei-me o jardim. Este é o jardim. Este é o jardim. Este é o jardim. Este é o jardim. intereste. Onde é que estará a princesa e qual é que vai ser...vamos ver...vamos ver... O que é que está aqui ? Este jogo é bem antigo e agora em 4K Por que ? Porque vocês avisaram que não estava com qualidade o outro Que eu já tenho...que eu já tenho...que eu tenho aí bem bem antigo E então estou a trazer novamente agora com... Super mega qualidade 4K Ah pois a puxar aqui pelo regulador da playstation 2 a fundo Ei, essas plataformas estão correndo! Precisamos manter o nosso olho no lado longe para chegar ao lado Ok, para aqui Estando nesta plataforma vai te ajudar para o outro lado Tenha um bom cuidado para a princesa Talvez você tenha encontrado a voz do elixir Sim Que atribua o nosso olho no outro lado Você apenas poderia parar para chegar ao outro lado É tão fácil estar capaz de flutuar pelas longas Apenas encontrarmos todas as princesas, podemos enchantar todas as pincelhas de dança. Apenas encontrarmos todas as princesas. Apenas colocou um pouco de pensamento nessas plataformas. Oh! Alerte! 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 Coloque as gemas! Coloque as gemas! Alerte! Ok! Estas plataformas são divertidas! Estas plataformas são fichas? Não vejo nada de ficha aqui, meu. Não vejo nada de ficha aqui. Ainda por cima não até faleci uma carrada de vezes. Pois é! Pois faleci, meu. Não vejo nada de ficha aqui, meu. Não vejo nada de ficha aqui antes de encontrarmos o fio de elixir. Vá! Vamos! O que está acontecendo com a princesa? Com certeza. 3, 2, 1... 4, 1, 2, 1... 4, 1, 2, 1... 6, 2, 1... E ai, olha, a princesa é... O que é que o princesa está acontecendo? O princesa do cão disse que precisamos de se encontrar. para elas. Se nós encontrarmos uma princesa, nós vamos ter que ligar o céu por fazer um show de fogo de fogo. E de ser tão alto no céu nós vamos poder fazer um show realmente incrível. Vamos ver o que podemos fazer. O coreógrafo morre. O coreógrafo fantástico. Que vai fazer um espetáculo espetacular. Peças e a gente fica toda maluca. Aqui de espetáculos e espetáculos e espetaculares e espetaculões. Uma boa escolha. Isso certamente é bonito. E a princesa vai ficar maluca com tanta espetacularidade e vai aparecer. Por que é que as pedras deitam merdas por cima? As merdas fui eu que pus a aparecer. Mas tipo... É foguetes que foram lá apostos. Ok. Eu mandei... Estive a coreografar isto. Ok. Mandei lá por os foguetes. Todos certinhos. Mandei lá por casa. Vamos lá pra ver. Agora é a vez de coreografar, é a vez não. Chegou a altura de coreografar um espetacular espetáculo de dança. Um espetacular espetáculo de dança vai acontecer, amiguinhos. Temos de pôr a joia no sítio certo e era azulona. Continua procurando o elixir. Agora é um espetáculo de dança, preparem-se, os vossos olhos vão cair de tanta genialidade. Que sorte! Essa é uma dança bonita! A forma de ir! Um dança fantástico! 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 Até vou estar caladinho para não interromper! Cala-te mas é! Estranhas fantástico! Eu sei capaz! O que é que vamos salvar o pai muito facilmente com esta dança toda? Amiguinhos, bora, vamos atrás da Twyla, adeus e até o próximo episódio. Não percas a Twyla, tens link na descrição para não a perderes. Fui!